Nós estamos aqui na casa do Madruga. Quem não conhece o Madruga na cidade de Sapezão? Todos. Mas dessa vez a gente nota que parece que as coisas não estão bem para o lado do Madruga. Problema de coluna. Madruga que é trabalhador, todo mundo conhece, faz as mudanças. E o médico proibiu o Madruga de estar fazendo esse tipo de trabalho. Mas o bicho é teimoso, ele é teimoso. Mas nós viemos hoje aqui trazer essa cesta para dar uma ajudada. Beleza, tudo bem, Madruga? Tudo bem, graças a Deus. Deu um lado, mas o outro lado não está não. O que você tem, menino? Eu estou sofrendo muito da coluna aqui. O médico proibiu de eu pegar 2 kg de peso. Passei por dois médicos aqui. Aí caminharam para o topédista, pediam uma ressonância urgente. Trouxe, fizeram, levaram assalto, levou para a Vilena. Fizeram, eu trouxe. Ele proibiu de eu pegar 2 kg de peso. Se eu insistir, vou para uma cadeira de roda. A pessoa me vê em pé, me vê tudo, eu não aguento. Só eu que sei. Eu não posso andar muito, me sento. A dor é grande demais. Durma essas pernas. Bom, o Torneio da Paz trouxe a cesta aí, né? Para que pelo menos uma semana dá de segurar. Não, meu filho. Isso aí eu agradeço muito a você. Agradeço a população do Sapezal. Com mim conhece o Madruga velho trabalhador. Eu faço força para trabalhar, mas não posso. Tenho aquela vontade. 4 horas da manhã eu estou aqui sentado aqui, doido para trabalhar e não posso mais. Mas vai sarar, Madruga, vai sarar. Com fé em Deus aqui, rapaz, todo mundo me conhece, sabe o tipo do meu trabalho. Tenho o carrinho velho de eu trabalhar, não tenho mais condições. O pessoal que estão botando em cima e me tirando, que eu não posso. Porque se eu pegar 2 kg de peso, aí vou para uma cadeira de roda, aí é pior. Aí fica na situação difícil. Fica, mas então, para não piorar, para, tá? Bom, gente, aqui está nosso amigo Madruga, estamos entregando aí para ele uma cesta básica. Até mesmo para, né, dar essa força até ele voltar a trabalhar realmente. Nosso amigo Madruga, preciso de trabalhar porque eu adoeço, eu acho que eu fico pior. É, né? E o pessoal aqui de Sapezal, quando eu cheguei aqui em Sapezal, não tinha nada aqui em Sapezal. Tinha serviço. Porque quem vem a Sapezal vem trabalhar. Trabalhar. Não trabalha quem não quer. É verdade. E aqui o pessoal é muito bom demais, o pessoal ajuda, um ajuda o outro. E eu, todo mundo me conhece. Quando eu não estou trabalhando, às vezes estou na igreja, nos banheiros, a noite todinha lá, cuidando para arrumar um pãozinho, né, meu filho? Pode ficar tranquilo. Obrigado à população que me ajudou e sempre me ajuda mesmo, com fé em Deus. E Deus vai dar muito mais ainda. Para todos nós. Tá certo, tá certo. Aqui o nosso amigo Madruga. Madruga é conversador também, né? Tem que ser conversador. Gente, está aqui a cesta básica, está aqui do Torneio da Paz. Mais uma vez, entregando. Eu pedi para o menino me carregar para você, que você não pode, né, Madruga? Não pode, não pode, não pode não, né? Ele pega tudo, porque eu não aguento mesmo. Eu tenho vontade, mas eu peguei, rapaz, fui ajudar. Deixa eu falar bem baixinho aqui. E na hora de namorar, Madruga? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, o treinador direto, não sabe? Aqui é assim, não sabe? Até assim. Mais duro é de achar. Até assim. Um abraço. A vida continua. A vida continua. Até aí, gente. Nosso grande amigo Madruga, né? Livre, espontâneo, fala aquilo que a gente quer saber mesmo, tá bom? E o Torneio da Paz continua. E... A vida continua. A vida continua. Obrigado.